Música O último bloco do Antenados na geral, vai ser bem curtinho esse bloco, mas a gente continua falando um pouco sobre o envolvimento de membros e de pessoas na igreja. No último bloco, na verdade, eu quero agora tratar a igreja como um todo, porque eu entendo que a igreja está para salvar pessoas, mas também para se envolver na comunidade onde ela está localizada. Para mim, esse é um dos grandes, uma igreja que está no meio de um bairro e ela é desconhecida para o bairro, no sentido de ela não presta nenhum tipo de serviço, não vou nem falar de filantropia, mas de visita, de orar, poxa, bateram aqui na porta do horário, me entregaram um folheto, enfim, que não se envolve na localidade onde ela está, talvez seja o mesmo erro de um membro que não se envolve na sua igreja, concorda comigo? Estou ali na igreja, mas o vizinho, ninguém se dá bem, ninguém conhece, nunca foi abordado, ela não se envolve com a comunidade que ela está, tem alguma coisa estranha. Ou seja, volta ao reflexo, o que acontece? Se as pessoas hoje, a sociedade, está muito mais querendo ser servida, são essas pessoas que vão congregar nessa igreja, consequentemente, mas são uma igreja também sem atuação, sem sair, sem se envolver, fica só na expectativa de que novos, e aí é onde se torna, que eu falo aí, igreja biscoito, clube social, né? Ou seja, é um clube social, você paga lá os seus 10% que é o dízimo, é como se fosse um clube que você frequenta no final de semana com a família. Ou seja, André, eu mencionei isso num outro debate, que há muito tempo isso já é falado, que foi feito o censo, e os lugares mais ociosos são os templos evangélicos. Então, assim, igreja, ela funciona à noite, e durante o dia inteiro fica fechado. Então, quer dizer, existe espaço ali para ter cursos profissionalizantes, para ter atividades físicas, tem igrejas com pátios extraordinários. Você pode pegar a criançada, estou falando nem só que seja da comunidade carente, não, sabe? Qualquer lugar, sim. Fazer trabalhos... Franquear isso para a comunidade. Exatamente, sabe? Aulas de reforço escolar, isso vai atrair a família e os pais. Perfeitamente. Entende? Ou seja, a cidade hoje não consegue atender a demanda de creches. Rapaz, a igreja tem pessoas cheias do amor e do Espírito Santo para acolher crianças. E é assim, se tivesse que ser parcerias, até mesmo com o governo, para que a igreja pudesse remunerar os próprios funcionários, amém! Mas, cara, é uma questão de visão e de atitude, de iniciativa. E aí a minha questão é por que grandes líderes que têm essas estruturas e podem gerar essa oportunidade de emprego para as pessoas simples, comuns, que estão até desempregadas, mas têm talento para exercer de alguma forma um ministério e profissionalmente está dando um trabalho de qualidade. Ou seja, a igreja precisa realmente abrir as portas. Eu, assim, estou muito feliz agora porque nós conseguimos, através de um amigo, uma oportunidade para a bolsa de faculdade com 80%. E uma benção que veio pessoal para mim, eu já multipliquei para duas jovens lá do nosso ministério e quero trazer para cá, para Jacarepaguá, para atender a comunidade. E, da mesma forma, também um balcão de empregos na área de telemarketing. Ou seja, então, quer dizer, mesmo nós sendo um ministério quantitativamente pequeno, mas é questão de visão. E é o que eu falo, a história de vida que você tem. Porque como é que pode? Hoje a igreja parece que quer chegar em um lugar, estabelecer um ponto para as pessoas entrarem, mas não quer servir a comunidade, não quer interagir. Qual é a demanda aqui? A demanda aqui tem questão, não tem crime, não tem bala perdida, é uma área mais tranquila, mas em compensação tem tráfico. Meu amigo, seu filhinho, sua filhinha está correndo risco sim. É melhor que ela esteja na igreja. Então como é que a igreja quer alcançar esses jovens? Poxa, tem um curso de street dance, tem um hip hop, tem um jiu-jitsu, tem uma ginástica para terceira idade, tem uma aula de dança, sabe? Ou seja, tem tantas coisas que pode envolver. Tem um curso de inglês. E quem se envolve nisso vai se envolver com a igreja, né? Inevitavelmente. Está no DNA, então, essa questão de... Inevitavelmente. Igreja que se abre para o envolvimento, vai além do envolvimento no culto, ela se abre para a comunidade. Às vezes está no DNA mesmo da igreja, né? Deve ser uma igreja que tem um fácil envolvimento com as pessoas. Eu achei interessante também aquilo que o Tiago fala, né? Que a fé sem obra é morta. Ele não está falando que a obra é um instrumento da salvação, mas que a obra é um reflexo de uma fé salvadora. Então o cristão deve se envolver. Eu lembrei de Lutero, né? Que ele até achou que Tiago tinha... Entrou em contradição com Paulo, que Paulo disse que pela fé, independente da lei... Pela graça mediante a fé, não de obras, porque ninguém se... Aí Tiago vem dizendo, não, mas a salvação não... A fé sem obra é morta. Então, na verdade, os dois não é um contra o outro. São óticas diferentes do mesmo ponto de vista. Paulo está dizendo o seguinte, que a salvação é pela fé, mas ele não está anulando as obras. E Tiago já está dizendo que uma fé salvadora, ela vem acompanhada das obras. Então isso que é importante. A gente tem que praticar para refletir a nossa fé, para aqueles que nos cercam, né? Ser luz e sal da terra. Vocês acham que... A gente está acabando... Tem um minuto para a antena geral, já... Enfim, a gente tem que se despedir de tudo, mas o que pastores podem fazer? Que iniciativas? Talvez isso que você falou mesmo. André, o pastor que começa a abrir um espaço e franquear para a sociedade fazer alguma coisa dentro, automaticamente vai ser normal, a igreja vai mudar e vai ser uma igreja mais inclusiva, onde as pessoas conseguem se envolver. Você acredita nisso? Com certeza. E André, é fato que vai haver profissionais competentes ali. De repente o cara não vai trabalhar com esporte, mas vai ter um reforço escolar, vai ter uma alfabetização, tem uma professora na escola, Porque imagina isso, o professor, o que eu posso ajudar na igreja? Eu dou aula de reforço, pronto. Na igreja, tem espaço. Ah, tem mães ociosas que precisam ajudar na renda da família. Ah, vai ser uma cultura. Por exemplo, a gente conseguiu o curso manicure, e pedicure, para trabalhar nos melhores salões aqui, barra e recreio. Uma profissional se dedicou e nem é convertida, mas se voluntariou, porque viu que o projeto não fez discriminação da fé dela. Forte. Abra a porta, pastor. Abra para a comunidade, deixa que ele se envolve, que você vai ver que realmente vai mudar um pouco do DNA e da característica da igreja. Pastores, obrigado pela presença de vocês. Aqui no Atenados na Geral de hoje, muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Atenados. Tchau, tchau. Você pode dançar e você nasceu pregado no chão. Vem com a gente, então. Vem com a gente, assim, ó. Vem, todo mundo assim, com a gente, vai. Não dança até cansar, não pare de balançar. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.